O corpo de um rapaz de 18 anos foi encontrado às margens da BR-116 em Governador Valadares. Tiago Santos Porto foi identificado por parentes no local do assassinato. A polícia militar foi acionada para dar suporte à ocorrência depois da cidade dos meninos. A vítima estava numa vala, em uma propriedade particular. Segundo parentes, ele havia desaparecido na quarta-feira depois de sair da casa da namorada. A família chegou a fazer a ocorrência de pessoa desaparecida. O pai de Tiago teria recebido informações por meio do telefone que o corpo do rapaz teria sido jogado às margens da BR-116, próximo a um posto de combustíveis. Portanto, hoje foi encontrado numa valeta próximo ao quilômetro 395, depois da cidade dos meninos. O homem estava com as mãos amarradas para trás e com perfurações semelhantes às provocadas por disparos de arma de fogo. As marcas nas pernas e uma na cabeça. Segundo a PM, esse caso pode ter ligação com outro crime de homicídio no bairro Palmeiras, no último sábado.